Olá a todos, a receita de hoje é um bolo floresta de Natal. Começamos por derreter chocolate pantagruelo do Sátron Stévia em banho-maria. Numa taça colocamos ovos, iogurte e juntamos o chocolate já derretido. Adicionamos açúcar ou do santo, farinha, envolvemos bem e levamos ao forno. Enquanto o bolo está no forno, batemos mascarpone com natas e açúcar ou do santo. Retiramos o bolo do forno, abrimos, recheamos com doce de framboesa um morango e o nosso recheio cremoso. Por cima, uma calda de chocolate pantagruelo da velã e natas. Levamos ao frigorífico até solidificar. Finalizamos com mais creme mascarpone e raspas de chocolate. Quem quer provar esta maravilha? Já sabe, experimente esta receita e não perca a pitada nem a floresta de Natal com a pantagruelo e a pitada do pai. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.